O que aconteceu, minha Nossa Senhora? O que aconteceu, meu Deus do céu? Pelo amor de Deus, mano, me ajuda, eu acho que eu menstruei Agora eu virei mocinho, tá ligado? Moleque piranha, assim que eu das baladas Você enxerga? Tá ficando burra, é? Tá vendo que isso só acontece com mulher, não? Nem doeu Ó, Luiz, pera aí, Luiz Não, mano, eu tava brincando, ó, bater uma olhada é pai, ó Ai, 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 ai Ai, ai Louca